E chegou aqui pra mim alguns lançamentos, alguns recebidos do mês e eu vou contar pra vocês qual vai ser a primeira impressão que eu vou ter dessas fragrâncias. São três fragrâncias importadas. Se você ama perfumes e cosméticos igual eu e quer conhecer diversas marcas, aqui no meu canal eu conto pra vocês os mínimos detalhes, qual foi a minha experiência com a marca que eu vou testando. Então já se inscreva aqui no canal, por favor, já aperta o sininho de notificações e também já me sigam lá no Instagram que assim vocês vão ter muitos conteúdos real, gente. E no Instagram você também vai estar próxima e próximo mais de mim, porque lá eu converso muito com vocês e vocês até escolhem os vídeos aqui do YouTube. Então por favor, hein, fica até o fim do vídeo que é uma marca que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou deixar pro final, é uma das melhores marcas importadas que eu já usei, que o negócio ficou exalando mais de seis horas, seis, sete horas na minha pele. E sempre quando eu uso essa marca em específico eu sou muito elogiada. Primeiro eu vou mostrar a marca mais baratinha que chegou pra mim, da Jolie Jolie, tá gente? É uma marca que, é uma marca de maquiagem que eu gosto muito, inclusive. E agora eles têm perfumes. Eu vou filmar aqui pra vocês. Essa daqui é a caixinha. E vamos ver como que é esse perfume. Vamos lá, né gente? Vou rifar aqui pra ter a primeira impressão. Perfume bem floral e adocicado. Essa marca aqui, Jolie Jolie, é uma marca francesa. Esse primeiro se fixa, né? Não vou falar nada pra vocês nesse vídeo, só tô testando mesmo, pra ver a família olfativa de cada perfume, tá? É uma marca francesa, uma marca que também tem maquiagens, que eu gosto muito das maquiagens dessa marca. Olha, é um perfume que ele até lembra um pouquinho um perfume importado, tá? Quem gosta, por exemplo, de Jean Paul Gaultier vai gostar desse perfume aqui, que é um perfume bem intenso e bem adocicado. Só que Jolie Jolie é bem mais barato, né gente, do que Jean Paul Gaultier. É uma marca bem mais em conta até de maquiagem. E agora eu vou mostrar pra você dois perfumes que chegou pra mim da The King of Tester, que é um site que você encontra com preços incríveis. Um dos últimos perfumes que eu comprei lá, tipo, era R$200 a menos do que todos os sites aí da internet. Então tem um preço exclusivo, é um site que chega rápido em casa, é um site de confiança, é tudo original. E chegou um lançamento aqui pra mim da Azarro, que chama Wanted Girl. Eu vou filmar pra vocês a caixinha e vou testar com vocês essa fragrância aqui. Gente, eu nunca tive perfume da Azarro, meu marido tem, eu amo a qualidade da Azarro. Por quê? Porque o meu marido já usa faz anos Azarro, ele usa aquele Azarro Chrome masculino que é, tipo, surreal, aquele perfume e, tipo, fixa muito. Aí, precisamos testar também, né, o perfume feminino. Já gostei do frasco dele, já achei muito chique. Vou filmar primeiro pra vocês a caixinha. E como esse daqui, ele é bem exclusivo, tá? Eu não sei se chegou já nos outros sites, é um lançamento da Azarro. Esse site da The King of Tester, eles trazem tudo com muita exclusividade. Tem marcas importadas que nem vem pro Brasil que eles têm lá no site. Então, aproveitem aí pra vocês fuçarem nesse site, conhecerem esse site maravilhoso. E eu achei muito lindo, gente, o frasco desse perfume. Olha que chique. Vamos ver aqui. Tô muito curiosa, sério, muito curiosa, porque eu nunca senti perfume da Azarro feminino. Eu tô extremamente curiosa. Gente, ele é muito, muito parecido. Ele é bem uma vibe adocicada e floral e sensual, viu? Olha, é um perfume muito versátil. Gente, agora eu vou testar aqui se esse perfume vai fixar na minha pele pra contar pra vocês minha experiência. Com certeza vai rolar resenha dessa fragrância aqui da Azarro. Eu amei o perfume. É bem na vibe. Quem gosta, por exemplo, do Coco Mademoiselle da Chanel, quem gosta do Miss Dior, quem gosta do La Vie Esbel, mas ele não tem nada de atalcado aqui, não. Ele tem um negócio... É doce. Eu acho que deve ter frutas aqui na composição. Só que ele é bem equilibrado, ele é bem mulherão. Eu amei, gente, esse perfume aqui pra usar. Pra ir pra balada, usar pra ir trabalhar, usar com calça jeans, é extremamente versátil. Até pra ir pra um lugar chique, viu? Casamento, dá pra usar esse perfume da Azarro. E agora é o mais esperado desse vídeo, que eu falei pra vocês que eu ia falar daquela marca que fixa mais de 6, 7 horas na minha pele. É uma marca que eu sou muito elogiada. Quando eu uso, é o Chloé, gente. Chloé lançou Rose Tangerine. É uma fragrância cítrica com aquela rosa do Chloé, que é sua marca registrada, né? Chloé é uma marca espetacular, que eu sou completamente apaixonada. Uma das melhores marcas importadas aqui na minha coleção, olha, os perfumes que mais fixam aqui da minha coleção é Chanel e Chloé. Então, assim, gente, não preciso nem falar mais nada. O negócio é tão top. Vocês não têm noção como é top os perfumes da Chloé. E é muito engraçado. Sempre quando eu uso Chloé, todo mundo nota, todo mundo fala desse perfume aqui. Ele é muito fresco, logo que eu tô sentindo aqui, né? Tem a Tangerina, que é uma nota cítrica, fresca e tem a rosa também na composição, lógico. Que é a marca, é a especiaria aí patenteada da marca Chloé. Pra quem não sabe, as marcas fazem uma nota, que aí eles usam como uma nota principal em todos os perfumes, né? Guerlain tem isso, Prada tem isso, Chanel tem isso e Chloé tem isso. Então, pelo menos as marcas designers que eu sei que tem essa marca registrada, que é a nota registrada da marca, são essas marcas. Quem souber de mais marcas, por favor, hein? Mandem aqui nos comentários que eu quero saber que eu amo ficar sabendo de perfumes aí, de novidades. Amo conhecer coisas novas. E esse perfume aqui, ele é espetacular, gente. Eu vou usar demais, demais. Pra usar também. Pra usar no dia a dia. Nossa, é surreal. Dá pra você usar em um casamento chique de dia, dá pra você usar em uma reunião importante de trabalho. Se você é médica, é enfermeira, se você trabalha com público, é maquiadora, é esteticista, pode tomar banho desse perfume. Porque esse perfume aqui, além dele exalar, ele traz um frescor para as pessoas ao seu redor. Não é um perfume indioativo, não vai fazer as pessoas ao seu redor passarem mal. Só que já os outros perfumes que eu falei pra vocês, são mais fortes, tá? Então, não usem em qualquer ocasião. Pode usar, sim, de dia, de tarde, de noite, as outras fragrâncias que eu falei aqui, que são bem versáteis. Só que usem com moderação, que são fragrâncias muito sensuais, que explodem muito no ar. Eu queria muito agradecer vocês por terem ficado até o final do vídeo. Eu vou fazer, com certeza, a resenha dessas fragrâncias novas que chegaram aqui pra mim. Se vocês quiserem conhecer um site que eu amo adquirir, é o The King of Tester, tá? É muito mais barato do que muitos sites. Eu sempre pesquiso, tipo, cinco sites antes de comprar qualquer coisa. E esses sites são muito maras, que eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, tudo detalhado. E, ó, um beijo, galera. Até a próxima. E, ó, um beijo, galera.